Souzel é uma vila onde se preza o sossego. Seja bem-vindo à capital do Borrego. Venha connosco a conhecer a pacata vila de Souzel, em terras do Santo Contestável. Começamos esta visita pelo carismático Museu dos Cristos, com a sua inigualável coleção. Bem em frente temos a quinta do antigo Convento Paulista. Deste, sem cantar pela sua frontaria barroca, conexa à Igreja de Santo António. Subimos pela rua direita em direção ao centro da vila, onde encontramos, no mesmo largo, dois espaços religiosos de belo requinte artístico, a Igreja Matriz e a Igreja da Misericórdia. Mais adiante, temos o pelourinho em mármore e, ao lado, os passos do concelho. O nosso percurso leva-nos, de seguida, ao mais emblemático monumento da vila, a Igreja de Nossa Senhora Dourada, com o seu misticismo histórico ligado a Dono Novas Pereira e à Batalha dos Atueiros. Solzéle não era a mesma, sem o seu património pais existe. Do alto da Serra de São Miguel, temos a sensação de navegarmos por um ondulante mar de oliveiras, salpicado por fornos de cal que deram a brancura ao Alentejo. Deixe-se surpreender por Solzéle esta vila recatada. Marque já a sua visita guiada. Marque já a sua visita guiada. Marque já queima em ama a sua sua visita guiada. Marque já chamaba.